Um mundo completamente novo. País, pessoas, costumes, idioma. O Kevin Hall, o André Lá, tipo, é, oi, tudo bem? Como você tá? Assim, é o Chukran, que é obrigado, tem o Taman, que é ok, o árabe é difícil pra caralho. Há sete meses, o goleiro Maílson faz parte desse mundo árabe. Um mundo que é diferente também dentro das quatro linhas, mas não da maneira que ele imaginou. Antes de vir pra cá, eu falei, ah, vou para a Ádria, vou deslanchar lá porque o nível é baixo e tal, mas, pô, acabei quebrando a cara porque o campeonato aqui é muito, muito competitivo, muita qualidade, assim, os campos também ajudam muito. Maílson deixou o esporte em julho do ano passado. O fuso horário atrapalha um pouquinho, mas ele continua tentando acompanhar o time rubro-negro. Agora, esporte Belo Jardim pelo campeonato pernambucano. Foi um jogo que ele não quis perder de jeito nenhum. Vi, vi, claro, essa daí eu fui dormir cinco da manhã aqui, mas aí eu tive que assistir, né, que é irmão. Pois é, irmão, estreando como profissional, não dá pra perder, né? Denival fez o primeiro jogo dele pelo esporte e foi acompanhado, mesmo de longe, pelo irmão, Maílson. Ah, eu falei, né, que foi o primeiro jogo dele, que ele tem que colocar a cabeça no lugar. Eu senti ele um pouco nervoso, mas isso é normal, eu também fui assim. Eu acho que a estreia é sempre assim, mas a partir do segundo jogo já tem que colocar o que treina, o que faz no dia a dia pra dar tudo certo. Vou fazer uma pergunta aqui, só por curiosidade, Maílson. Me diz aí, uma lista dos melhores jogadores que você já enfrentou na tua carreira profissional? Rapaz, tem muitos, hein? Qualquer jogador. Pô, o Pedro do Flamengo é um cara também inteligente, que come a bola pra caramba. Joga muito, nenê. Você percebeu, né, a dificuldade dele pra lembrar, assim, de jogadores marcantes que enfrentou. Mas nesta sexta-feira, a lista de adversários mais difíceis vai ganhar um nome de muito peso e que certamente vai ficar pra sempre na história de Maílson. Um dos maiores jogadores de todos os tempos, o português Cristiano Ronaldo, tá jogando lá na Arábia Saudita desde janeiro deste ano, pelo Alnasser. E sexta-feira enfrenta o Altaon, que é o time de Maílson. Falei pra mim mesmo, que fala, poxa, não acredito, cara, vou enfrentar o melhor do mundo e tal. Um dos grandes nomes do futebol mundial, um cara que, aonde estiver, vai estar com olhares. Então, pra você ter ideia, aqui, antes, os jogos, antes dele vir pra cá, a Arábia tinha 200 pessoas, 100 pessoas. Hoje, você procura ingresso, não tem, cara. Então, é um cara que é de tirar o chapéu. O jogo é sexta-feira, ao meio-dia, horário aqui do Brasil. Pra Maílson, é segurar a ansiedade até lá. Pra depois, contar pros filhos, pros netos, que já jogou contra esse cara. A Arábia tem um cara que é A Arábia tem um cara que é 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 uma coisa que é de tirar ocessor do Brasil. Obrigado.